Ter um conteúdo para suas redes sociais planejado antecipadamente vai te ajudar muito na hora de você criar esse conteúdo. Você não vai ter que ficar pensando no que publicar, basta você criar o seu material e publicar. Mas como planejar esse conteúdo e criar o seu próprio calendário de redes sociais? É isso que eu vou te ensinar hoje. Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal. Eu sou a Cimeia e hoje a gente vai falar sobre calendário de conteúdo planejado para as redes sociais. E se você é novo aqui no canal e está chegando agora e você quer aprender mais sobre redes sociais, sobre marketing digital, sobre negócios digitais, então se inscreva aqui embaixo desse vídeo, porque é sobre isso que eu falo por aqui. Os quatro passos que eu vou te mostrar aqui é exatamente o processo que eu usei para criar o calendário de redes sociais para negócios daqui da escola. Eu vou deixar o link aqui na descrição se você quiser já o seu calendário e não tem tempo para criar o seu calendário para ter essas ideias de conteúdo. Nesse caso eu indico que você já clique no link que está aqui na descrição. Mas se você tem paciência, se você quer criar o seu próprio calendário para o seu negócio ou para a sua rede social, então vamos lá para os quatro passos que eu tenho certeza que você vai curtir. Vamos lá! O primeiro passo é você fazer uma lista do tipo de conteúdo que você quer publicar na sua rede social. Esse tipo de conteúdo é uma categorização, por assim dizer, é uma categorização dos seus objetivos dentro dessa rede social. Como um negócio, você vai ter objetivos de marketing, vai ter objetivos de vendas, então você pode criar categorias nesse estilo. Mas se você não usa a sua rede social para negócios, então você já vai ter outro tipo de estilo de conteúdo. Então, por exemplo, primeira categoria de conteúdo, datas comemorativas. Isso, né, todo mundo vai utilizar. É importante que você planeje com antecedência que tipo de material você vai publicar em cada data comemorativa. Então, Páscoa, Natal, Dia das Mães, cada negócio vai trabalhar de uma forma diferente nesses períodos. Se você tem uma loja física, por exemplo, você já vai poder promover produtos diferentes em época das mães, dia dos namorados, né, dependendo do produto que você vende. E esse planejamento com antecedência é muito importante, para que você não deixe passar nenhuma data, né, e que você pode aproveitar para vender mais o seu produto nessas datas. Então é muito importante esse planejamento. Outra ideia também de conteúdo são conteúdos para você se promover, né, se você vende ali o seu produto, vai ter um dia que é importante você, um dia ou outro, promover o seu produto, promover a sua empresa, promover, né, se promover. É ideal que você faça isso, né, esporadicamente na sua rede social também. Então você vai ter conteúdos para gerar engajamento, para gerar valor, conteúdos para você gerar cadastros, tem todo tipo de conteúdo, né, no calendário de redes sociais daqui da escola, que eu deixei o link aqui na descrição, nesse calendário você vai ter ideias de conteúdo para gerar engajamento, ideias para gerar valor, ideias para você fazer a sua oferta, ideias para você se promover. Então tudo tem o seu momento certo, tem que ter um equilíbrio ali, né, em tudo isso. Não é ideal que você se promova o tempo todo, mas também não é ideal que você entregue conteúdo motivacional o tempo todo, né, isso tem que ter um certo equilíbrio. Então espalhe essas ideias aí pelo seu calendário, na hora de criar o seu calendário, vai diversificando aí, né, espalhando de acordo com datas, pensando sempre no contexto, tá, que você está criando com tudo isso. Então o primeiro passo é criar, né, essa lista de categorias de conteúdo, de acordo com o seu objetivo de marketing na sua rede social. O segundo passo é você criar uma lista de ideias de conteúdo, tá, então com base nessas categorias você vai listar várias ideias, quando eu falo várias é muitas ideias, tá, então por exemplo, você criou aí cinco categorias, né, tem datas comemorativas, tem promoção, tem gerar engajamento, tem todos esses objetivos. Em cada uma dessas ideias, se você tem cinco, você precisa publicar por um ano, você vai fazer um calendário de um ano, né, esse calendário aqui da escola é de um ano, 366 ideias, então você vai precisar distribuir essas ideias nessas categorias, de uma forma que você não faça muito uma coisa, por exemplo, promoção, oferta, é uma coisa que você tem que pegar leve, principalmente na rede social, né, você vai pegar mais pesado com relação à oferta pra sua lista de e-mails, porque é uma comunicação diferente, mas na rede social é ideal que você pegue mais leve, então tem exatamente ali o equilíbrio que você precisa ter. Então você vai criar essas 366 ideias divididas por essas categorias. Mas não precisa ser necessariamente 366 ideias únicas, até porque algumas coisas podem se repetir, tá, então algumas ideias do tipo faça uma oferta, faça uma promoção relâmpago hoje, tá, uma ideia de promoção relâmpago naquele dia na sua rede social, que é uma ideia aqui do nosso calendário. Se você faz isso, isso é uma coisa que dá muito certo, então você não precisa fazer isso uma vez no ano, tá, você pode repetir isso uma vez por mês, talvez, né, a cada 15 dias, depende da sua audiência, do seu nicho e vários fatores, tá, mas o ideal é que você tenha algumas ideias que vão se repetir, porque elas são conteúdos, são coisas que vão ter um material diferente, não vai ser a mesma publicação, né, vai ter um material diferente, mas com o mesmo objetivo, tá, então algumas ideias podem se repetir sim. Pro calendário aqui da escola eu fiz uma lista, tem mais de 300 ideias lá naquela lista, eu fiz numa planilha ali, tudo certinho, mais de 300 ideias únicas, né, e isso eu espalhei pelo calendário, então essas ideias são todas com base nessas categorias, então essa parte é a parte que mais atrapalha pra você criar o calendário, claro, porque ter essas ideias, né, não é muito simples, você vai levar um tempinho pra fazer isso, mas pense que você tá fazendo o trabalho de um ano, tá, pense que você vai levar ali alguns dias pra fazer o trabalho que você levaria, faria durante o ano todo com interrupções diárias pra pensar nisso, né, então pense que você tá sendo produtivo, tá, você tá economizando tempo de outro lado, de outra maneira, o seu trabalho tá valendo mais a pena dessa forma, tá, pensa dessa forma, vai dar trabalho, mas você tá fazendo o trabalho de um ano, tá, vai economizar muito tempo lá pra frente, tá, então esse é o segundo passo, né, que é você criar essas ideias de conteúdo de acordo com essas categorias que você criou no primeiro passo, o terceiro passo é criar esse calendário no Excel, tá, você pode criar lá todos os meses no Excel, e criar certinho as datas do ano e separar essas ideias por todas as datas, o importante de você colocar isso num calendário de verdade, é pra você ver, né, o contexto que você tá criando, então você vai falar, nossa, esse mês aqui eu não inseri nenhuma oferta, então eu vou colocar uma oferta nesse mês, ah, nesse mês aqui ficou assim, essa semana, não tem nenhuma geração de valor, vou gerar valor, preciso gerar valor toda semana, então você vai conseguir ver o equilíbrio, né, que você vai criando ali na hora que você vai inserindo nesse calendário, então você pode baixar da internet, né, o calendário pronto, enfim, tem várias formas de você pegar esse calendário pronto e só colocar suas ideias ali, tá, e o quarto passo é distribuir o seu conteúdo nesse calendário, né, então você vai levar em conta aí os dias da semana por tipo de conteúdo, então você não vai fazer uma oferta num domingo, tá, não que não funciona, mas não é o ideal, né, no domingo, no sábado, é legal você postar um conteúdo mais inspiracional, né, a pessoa já tá mais relaxando, ela tá ali rodando a timeline, então posta um conteúdo diferente, então você vai distribuir esse conteúdo de acordo com o tipo de conteúdo e dia da semana, né, e esse conteúdo mais inspiracionais, motivacionais, você deixa, principalmente pra final de semana, né, que você vai tá gerando valor, mas você vai tá dando energia também, né, pra quem tá começando uma nova semana, pra quem tá terminando a semana cansado, então você tem que pensar em como que a sua audiência tá se sentindo naquele determinado dia, qual que é a rotina dela, onde que se encaixa todo esse conteúdo. Então os quatro passos são, primeiro, faça uma lista de tipos de conteúdo, né, que você pretende publicar de acordo com o seu objetivo na sua rede social, segundo, cria uma lista de ideias, então quanto mais ideias diversificadas, melhor, porque isso vai tornar a sua rede social muito interessante, terceiro, cria o calendário numa planilha, né, no Excel, no Numbers, aí no Mac também, e quarto, distribua essa lista de conteúdo, distribua por esse, todo esse calendário. Foi exatamente esse o processo que eu fiz pra criar o calendário, que eu deixei aqui na descrição pra você saber mais detalhes. Se você quer criar o seu próprio calendário, esse processo todo vai te ajudar. Vai dar um pouco de trabalho, mas pense que você tá fazendo, né, o trabalho de um ano aí em alguns dias, tá ok? Agora, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta aqui embaixo, deixando suas dúvidas, falando o que você achou desse conteúdo. Compartilha também esse vídeo nas suas redes sociais, pra que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Hoje eu fico por aqui, e a gente se vê na próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri